O que faz de um líder, um líder de sucesso? No quadro de hoje, nós vamos identificar quais são os elementos que fazem com que um líder se torne diferenciado. Líderes em ação, oferecimento, Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Hoje nós vamos então identificar quais são os fatores que faz de um líder, um líder de sucesso. O primeiro ponto essencial é nós sabermos que o autoconhecimento é a base. É muito importante que o líder conheça quais são suas características principais positivas para que ele possa utilizar no dia a dia do trabalho, possa potencializar e receber aí a recompensa por essa utilização que são os resultados que ele vai colher. Ao mesmo tempo, com muita clareza e muita transparência, também identificar quais são os pontos de melhoria, aqueles pontos limitantes que atrapalham este processo também para que ele possa então se aperfeiçoar. Muito parecido e próximo com esse processo do autoconhecimento é conhecer as características do perfil dos colaboradores. Para que tenha uma liderança mais efetiva, nós precisamos entender que conhecer as características de cada colaborador vai fazer com que o nosso posicionamento seja mais assertivo de acordo com cada um. Se nós estamos liderando da mesma forma com todo mundo, alguém não está sendo contemplado. Então nós precisamos sempre lembrar da importância desse fator. A gente entende também que é muito importante que o líder lide bem com as suas próprias emoções e com as emoções dos outros. Situações de conflito, pressões internas e externas, busca por resultado, situações que saem ali do controle. Então é muito importante que essas emoções sejam geridas de uma maneira adequada. A questão dos conflitos, que eu já comentei aqui hoje também, mas trazendo um pouco mais ênfase, eles vão surgir e é importante que o líder identifique esses conflitos e busque resolver, sempre com foco nessa questão da resolução. É interessante que motivação, engajamento, eles não se mantêm no mesmo nível. Então quando isso cair, estiver num nível mais baixo, é importante que o líder encontre meios para que isso possa trazer um resultado melhor. Então buscar sempre estímulos, levar estímulos para os colaboradores, para que eles se sintam então motivados e mais engajados em relação ao trabalho. E aí com certeza isso vai impactar nos resultados. É muito importante líder que você identifique também outras formas de atuar, outras formas de trabalhar. Então a criatividade precisa fazer parte do teu trabalho. Às vezes aquilo que a gente faz sempre está legal, mas a gente pode fazer de uma forma diferente para acolher um resultado melhor também. Eu sempre falo da importância do líder também identificar, fazer uma leitura muito adequada do cenário externo, do cenário interno e atrelar esses dois fatores à liderança de pessoas. Então é muito importante que vocês lembrem que são vários elementos, não é uma coisa só, é um conjunto de fatores que vai levar o líder num processo de sucesso. Mas não é um sucesso que vai ser momentâneo, é algo sustentável. Então o líder de sucesso ele está sempre inclusive buscando se aperfeiçoar, ele busca melhorar. Então fica aqui as minhas dicas e eu peço que vocês reflitam. O que vocês têm feito e o que precisa ser aperfeiçoado para que vocês se tornem o líder de sucesso que vocês querem e merecem. Até o próximo quadro. Líderes em ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos. Onde os talentos são potencializados. Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Leven. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO NET. Democratizando a LGPD. Telecontrol. O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Cristo Rei. Um aprendizado que faz brilhar. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. 2DCB. Nascemos designers. Crescemos comunicadores. Assim. Associação Comercial e de Inovação de Marília. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Pierut Studio. Produção de áudio publicitário. Farmácia Nossa Senhora de Fátima. A sua farmácia de Marília que entrega na sua casa. Ligue 3433 0089. Três lojas em Marília. Vestibular FATEC. É aqui. Na FATEC Pompeia Sunji Nishimura. Chácara dos Coqueiros. O conforto e a natureza ao seu alcance. É aqui. Tchau, tchau. E aí, tchau.